As assinaturas dos contratos foram realizadas na sede da cooperativa em Francisco Beltrão na manhã desta terça-feira. Receberam o apoio para 2023 o campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande, a equipe do Marreco Futsal de Francisco Beltrão do Azur Espato e o beltronense lutador do UFC Liseu Capoeira. O 22, todos os atletas, todos os clubes, enfim, todas as modalidades representaram muito bem nossa instituição. Então, acho que quando nós temos um planejamento e que conseguimos alcançar, é motivo de grande celebração. Para o lutador Liseu Capoeira, que soma nove vitórias e apenas três derrotas no UFC, o apoio, sobretudo em sua terra natal, é sempre bem-vinda. É ter um pouquinho de conforto durante os treinamentos. O investimento hoje para estar competindo em alto rendimento é um investimento grande. Então, com uma empresa como a Cressol fazendo essa, dando esse apoio, esse patrocínio, faz com que me capacite a estar mais confortável, né, na busca de novas ferramentas para poder estar competindo em alto rendimento. O meio médio do UFC também falou dos trabalhos e objetivos para este ano. Agora o meu projeto é para março, já está competindo, né. Março, começo até abril, segundo o que eu fiquei sabendo, já estão especulando alguma luta. Então, é fazer no mínimo três lutas, né. No mínimo duas, no caso, e três lutas no ano. Então, provavelmente eu luto agora março para abril, final de julho e lá por novembro, dezembro. Maio tem UFC no Brasil novamente, mas eu espero lutar antes dessa data, porque já estou aí um ano praticamente parado, né, das competições, venho treinando, mas estou precisando aí a voltar e sentir essa adrenalina no que toca.